Música Música As tuas promessas do Salvador Em meu coração quero consertar Orelhas desfrutam do meu amor Enformam a terra delimidad Em meu coração senhor Todo Renco e o Salvador Neste era o seu nordimidad Todo Renco e o relator A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.